Olá pessoal, meu nome é Herbis, eu faço parte aqui do time de suporte da ConstruSite Brasil e nesse vídeo de hoje a gente vai estar passando aqui um tutorial, um passo a passo de como você pode configurar o mercado pago na sua loja virtual. Antes de a gente começar, pessoal, a gente precisa preparar então um ambiente para a gente conseguir configurar, ou seja, você precisa estar logado a sua conta no Galaxy Commerce e também você precisa estar logado na sua conta no mercado pago, tá pessoal? Então deixei aqui logado para a gente já iniciar com a configuração. E além disso, a gente vai deixar também na descrição o link do material em texto com o passo a passo de como realizar a configuração. Você vai precisar acessar esse material porque lá contém algumas informações importantes que a gente vai utilizar para a gente conseguir de fato configurar ali o mercado pago. Então depois disso, dentro do seu sistema do Galaxy Commerce, você vai buscar aqui no menu lateral as opções de configurações de pagamento, formas de pagamento. Como a intenção hoje é configurar o mercado pago, a gente vai habilitar aqui a opção o mercado pago e ele vai exibir aqui para a gente esses campos para a gente preencher com o cliente IG e o cliente security. Esses dados aqui a gente vai coletar dentro do mercado pago. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de onde a gente vai conseguir essas informações. Essas informações vão servir para que o nosso sistema se comunique com o mercado pago. Então acessando o material que a gente deixou ali na descrição, você vai encontrar o link para a gente criar a aplicação e adicionar aqui o cliente IG e o cliente security. Então vou acessar aqui o material em texto com o passo a passo e aqui abaixo você vai encontrar no passo 3 o link que vai ser necessário para a gente conseguir criar essa aplicação. Então vou estar clicando aqui no link. Beleza, ele já vai te direcionar para essa página para você criar a aplicação. Então a gente vai clicar aqui em criar a aplicação e a gente vai definir o nome da nossa aplicação. Aqui nesse passo pessoal, assim que você clica em criar a aplicação, pode ser que o mercado pago solicite algumas validações, uma validação em duas etapas para você confirmar um código via CMS ou até mesmo via WhatsApp. É uma etapa bem comum aqui do mercado pago, por meio de pagamento, é importante validar para que ele consiga identificar a sua identidade. Então depois que você fizer isso, ele já vai te direcionar aqui para essa etapa para você definir o nome da aplicação. Aqui é interessante você colocar o nome da sua loja e também o nome do aplicativo que você está configurando. Então como a gente está configurando o Galaxy Commerce, eu vou colocar aqui o nome da nossa loja, fica isso mesmo, construa o site, loja, construa o site. Depois disso, a gente precisa sinalizar qual é a solução de pagamento que a gente quer integrar. Eu seleciono aqui a opção de pagamentos online. Está utilizando alguma plataforma de e-commerce? Sim. E aqui eu seleciono a plataforma. Como a nossa plataforma não vai estar listada aqui dentro das opções, basta você selecionar a opção de outras plataformas, exibida aqui como a última opção, outras plataformas. E aqui você vai selecionar o tipo de produto que você vai estar integrando. O nosso sistema integra com o Checkout Pro do mercado pago. Então seleciona aqui a opção Checkout Pro. Seleciona a opção de autorização, que você concorda com os termos. Seleciona aqui a opção. A opção Não sou o robô. Depois de criado ali a aplicação, ele vai direcionar para essa página. Aí é só você estar clicando aqui neste link de credenciais de produção, que seria o próximo passo. Aqui ele vai exibir para você esses campos, para você selecionar o setor de segmento da sua loja, da sua loja virtual. Então tem aqui alimentos, artes, bar e restaurante. Caso o seu segmento não esteja dentro dessa categoria, dentro de alguma delas, você pode estar selecionando aqui a opção Outros. E aqui você preenche com o nome do seu site. Aqui eu vou colocar o nome do nosso site mesmo, Constru Site Brasil. Seleciona aqui, que você autoriza que você está ciente dos termos. Seleciona a opção Não sou um robô, mais uma vez. Beleza. E agora eu ativo aqui as credenciais de produção. Depois de ativado aqui as credenciais de produção, ele já vai exibir aqui para a gente o cliente ID e o cliente Secret. Então eu já vou copiar aqui as informações do cliente ID. Aqui dentro do Galaxy Commerce, nas configurações do mercado pago, o cliente ID e o cliente Secret. Vou copiar ele aqui também. Clico aqui para mostrar o cliente Secret. Copio as informações e colo aqui dentro do meu Galaxy Commerce. Depois disso, é só a gente salvar aqui as informações. Depois de ter salvo aqui as informações, a gente ainda precisa fazer um passo que é extremamente importante. A gente vai voltar aqui nas credenciais de produção, na tela aqui do mercado pago. E vou clicar aqui em Webhooks, que seria este link de notificações exibido aqui do lado esquerdo. Clicando aqui em Webhooks, ele vai exibir aqui então para a gente o campo para a gente adicionar o modo de produção e os eventos. Aqui no modo de produção, será necessário você preencher com a URL de produção. Essa URL você vai encontrar dentro do material que a gente vai deixar ali na descrição do vídeo. Então acessando aqui o material, no passo 7, você vai encontrar a URL. Então a gente vai copiar aqui a URL com o final ID da loja. Então vou copiar aqui e vou adicionar aqui no modo de produção. Lembrando pessoal, que aqui no ID da loja, ele já vem pré-preenchido, mas a gente vai precisar substituir com o ID da sua loja. Eu vou então excluir aqui essa informação e ao invés de ID da loja, eu vou adicionar o ID da minha loja. Eu vou mostrar aqui para vocês, dentro do Galaxy Commerce, onde fica o ID de vocês. Então voltando aqui no Galaxy Commerce, ele vai ter aqui na própria tela, onde a gente está configurando o mercado pago, ele mostra aqui no topo, ID da loja. Então vou copiar aqui o ID da loja e vou adicionar no final da URL. Adicionando aqui. Já aqui nos eventos, a gente vai precisar adicionar então os eventos. Vou clicar aqui em eventos, ele vai mostrar aqui as opções. A gente precisa selecionar pagamentos, split do pagamento, wallet connect e aí eu vou salvar aqui as informações. Então são três eventos que a gente vai precisar configurar. Depois disso, eu vou copiar aqui a mesma URL. A gente vai utilizar essa mesma URL para o próximo passo. Então copia aqui a URL e no menu lateral em notificações, a gente tem aqui IPN. Vou clicar em IPN, vou selecionar aqui no campo da URL, vou colar a mesma URL. E aqui em eventos, a gente vai precisar selecionar pagamentos e também pedidos de compra. Depois disso, é só salvar aqui as informações. Então pessoal, teoricamente a gente já finalizou ali a configuração do meio de pagamento do mercado pago. Agora basta que a gente faça ali uma simulação de compra. Para a gente fazer a simulação de compra, a gente precisa deslogar aqui da nossa conta do mercado pago. Então vou deslogar aqui da nossa conta. Já deslogado aqui da conta, então vou acessar aqui o nosso site. Vou clicar aqui em visitar site. Se vocês observarem aqui dentro do site mesmo, no rodapé, ele já criou aqui para a gente a logo do mercado pago. Assim o seu visitante consegue identificar que a sua loja aceita ali um mercado pago como meio de pagamento. Então vou fazer a simulação da compra aqui. Vou clicar aqui para fazer a compra do tênis mesmo. Beleza. Então se você for observar, aqui dentro dos meios de pagamento que está configurado na nossa loja, a gente já consegue ver aqui o mercado pago. Então o seu visitante já consegue selecionar aqui o mercado pago como meio de pagamento. Clicando aqui na opção de não sou um robô. Clicando em efetuar o pagamento. O seu visitante então já será direcionado aqui para o checkout do mercado pago. Aqui vai ser exibido então as opções para ele efetuar de fato o pagamento, como cartão, pix ou boleto bancário. Caso tenha alguma dessas opções que você não deseja oferecer para o seu visitante, você precisa configurar dentro da sua conta do mercado pago mesmo. A nossa integração com o mercado pago funciona com o checkout externo. Ou seja, quando o seu visitante clica no botão de efetuar o pagamento, ele é redirecionado para essa página onde ele vai de fato finalizar ali a compra, né? Então pessoal, a gente chega aqui ao fim da configuração do mercado pago na loja. É importante também vocês consultarem previamente com relação às taxas e às condições de parcelamento que você pode oferecer utilizando esse meio de pagamento com o mercado pago. Então vocês podem consultar através do site do mercado pago ou vocês podem estar acionando o suporte deles também. Então nós chegamos aqui ao fim do nosso tutorial de hoje. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida em algum desses passos que eu apresentei aqui para vocês, vocês podem estar entrando em contato com o nosso time de suporte através do WhatsApp, ligação ou através de e-mail. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima!